Depois da folia, é hora de acertar as contas com o leão. Na região, quase 500 mil contribuintes terão prazo a partir de hoje para fazer a declaração do imposto de renda. Preço do feijão dispara e eleva pelo segundo mês consecutivo no ano o valor da cesta básica na região. Imprudência na estrada, ocorrências de embriaguez ao volante aumentaram 124% neste carnaval na rodovia Rio Santos, em Ubatuba. E na Via Dutra, motorista é flagrado, conduzindo o veículo a mais de 200 km por hora, quase o dobro da velocidade permitida na estrada. Ilha Bela contabiliza cinco casos confirmados de meningite por precaução. Aulas foram suspensas em três escolas. Superação por meio do esporte em Taubaté, atleta de paratriatlon que coleciona mais de 300 medalhas se prepara para encarar novos desafios na carreira. Contribuindo com o meio ambiente, restaurantes de Taubaté aderem à compostagem orgânica para ajudar a reduzir o descarte de resíduos na cidade. Quinta-feira, 7 de março. As notícias da região agora no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. 483 mil contribuintes do Vale do Paraíba começaram hoje a declarar o Imposto de Renda 2019. Somente na regional de Taubaté, que reúne 30 cidades, serão 225 mil declarações enviadas à Receita Federal. Neste ano, tem algumas novidades. Entre elas, a inclusão dos CPFs de todos os dependentes. Quem se programar com antecedência pode receber a restituição já no primeiro lote. Já o contribuinte que ia entregar o documento fora do prazo vai ter que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. O prazo final para declarar é 30 de abril. Todo início de ano, o Diego já começa a se preparar. Depois da folia do carnaval, vem aquela velha obrigação, fazer a declaração do Imposto de Renda. Todo início de ano, a gente separa a documentação prévia, que a gente já está habituado com isso. E procura separar direitinho para, na primeira semana de março, já deixar nas mãos do contador para ele fazer isso para nós. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda começou hoje. Chegou a hora dos 30 milhões e 500 mil brasileiros acertarem as contas com o Leão. E nesse ano, tem novidade no preenchimento do programa. Nesse ano, o contribuinte que for declarar algum dependente, esse dependente tem que informar o número do CPF. No ano passado, era dependente com mais de oito anos. Esse ano, não. Qualquer dependente que constar na declaração tem que ter o número do CPF. O contribuinte que entregar a declaração, no dia seguinte, ele pode ir até o site da Receita Federal e consultar o extrato da declaração. E ele vai saber se a declaração dele tem alguma pendência ou não. Isso é importante? É importante porque, se ele tiver alguma pendência e ter direito à restituição, ele já pode fazer uma declaração retificadora e aí já eliminar a pendência. A Receita Federal espera receber mais de 483 mil declarações de contribuintes do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Devem declarar os contribuintes que receberam em 2018 rendimentos superiores a R$ 28.559,70. Só em Taubaté, 225 mil contribuintes devem fazer a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 de abril. Olhando assim, até parece que esse prazo está longe. Mas, de acordo com a Receita Federal, 10% dos brasileiros ainda costumam deixar para a última hora. O planejamento evita que faltem documentos no momento de preencher o formulário ou erros causados por desatenção ou pressa. Valores gastos com ensino superior e pós-graduação são algumas das despesas que podem ser apresentadas para deduzir no imposto retido na fonte. Ela precisa reunir todos os documentos referentes aos bens e direitos que ela adquiriu no ano ou se ela vendeu algum imóvel. Não esquecer do informe de rendimento, que é onde contém os valores que ela recebeu no ano. E extratos bancários, recibos escolares, despesas médicas. Esses são os principais documentos que ela precisa juntar. A multa para os contribuintes que não entregarem no prazo vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Quem não se sentir seguro ao preencher o programa da Receita Federal, a dica é contar com a ajuda de um profissional. Quando ele tem outros rendimentos, outros tipos de dependente, ou ele quer saber realmente o que compensa para ele declarar, para ele ter uma maior restituição, ou se ele teve movimentação patrimonial, ou seja, vendeu, comprou bens. Então é bom que ele procure um profissional, porque daí a gente já está mais especializado em todos esses detalhes. Os contribuintes também podem preencher a declaração por meio de tablets e smartphones. Basta acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda para aparelhos Android ou iOS. Quem enviar a declaração no início do prazo, sem erros, vai receber mais cedo a restituição. Idosos, deficientes físicos ou mentais e portadores de doenças graves têm prioridade. Quanto mais cedo a gente providenciar a documentação, estando com ela toda redondinha, como o contador fala, melhor para nós. Que busca ter um dinheirinho extra aí no primeiro lote da Receita Federal. Uma pessoa ficou ferida agora à tarde em um acidente na Via Dutra, envolvendo um caminhão, uma carreta e um veículo de passeio. Foi na altura do quilômetro 128, em Caçapava, na pista sentido Rio de Janeiro. As imagens de como ficou o carro impressionam. O veículo foi prensado entre os caminhões. Mas o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Caçapava. O congestionamento no trecho chegou a 7 quilômetros. E mais um caso de imprudência no trânsito foi registrado esta manhã na Via Dutra. O radar móvel da Polícia Rodoviária Federal flagrou o motorista conduzindo o carro a 202 quilômetros por hora no trecho de Cachoeira Paulista. É quase o dobro da velocidade permitida na rodovia, que é de 110 quilômetros por hora. Infração gravíssima que vai resultar ao proprietário uma multa de R$ 880, além de sete pontos na carteira de habilitação, que também vai ser caçada. E a concessionária que administra a rodovia, a presidente Dutra, divulgou hoje o balanço referente ao Carnaval. 44 acidentes foram registrados neste ano no trecho que corta a nossa região. O número é maior ao registrado no mesmo período da folia do ano passado, que fechou com 41 ocorrências. 28 pessoas ficaram feridas em 2019 contra 10 no ano anterior. O número de multas por embriaguez na rodovia Rio Santos, em Ubatuba, aumentou 124% neste Carnaval em relação ao do ano passado, segundo o balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Foram 47 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. 26 a mais que no mesmo feriado de 2018. A embriaguez foi a causa de um acidente na rodovia no período. Os condutores, autuados, ficaram temporariamente sem a CNHs e os veículos e terão também que pagar uma multa de R$ 2.934,70. Eles ainda poderão perder o direito de dirigir por até um ano. Três jovens de 22, 23 e 26 anos foram resgatados na madrugada de hoje numa trilha no Pico do Itapeva, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O grupo teria iniciado a caminhada por volta do meio-dia de ontem e desapareceu pouco antes de escurecer. O corpo de bombeiros foi acionado ainda durante a noite pelos familiares. As equipes de resgate conseguiram encontrar o trio porque um dos desaparecidos enviou as coordenadas de localização pelo celular. Os rapazes estavam bem e sem ferimentos. O ex-presidente da Dessa, Paulo Veira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi condenado pela segunda vez na Justiça Federal em menos de uma semana. Nesta nova sentença, divulgada ontem, o Taubatiano foi condenado a 145 anos de prisão por participação no esquema que resultou em desvio de dinheiro público em obras do Rodoanel. Cerca de R$ 7 milhões seriam sido desviados, segundo as investigações. Paulo Preto está preso desde fevereiro. Na semana passada, em outra sentença também da Justiça Federal, ele já havia sido condenado a 27 anos de prisão por irregularidades enquanto esteve à frente da Dessa. Em estantes aqui no Bande Cidade, Prefeitura de Ilhabela confirma mais três casos de meningite durante o Carnaval. Cidade já contabiliza cinco pacientes com a doença. E ainda um dos itens mais comuns na mesa dos brasileiros, o feijão puxa alta da cesta básica na região, que voltou a ficar mais cara no mês de fevereiro. Hora certa para você, quase sete horas em ponto. Continue com a gente, o Bande Cidade volta em instantes.